Tava ali no meio da rua olhando a lua A beleza está no céu e na ciclovia A vontade de juntar as joias dela e sua Me ajuda a alcançar essa utopia Eu ali com os cabraços nas mãos Agora no banco da praça É tanta gente que passa Não vejo mais você na multidão E eu ali quase a delirar Sentado no banco da praça O som do mar me faz relaxar Lá vem você cheia de graça